Capítulo 2 – Solidão Na manhã seguinte, Naruto escaneava sua própria aparência diante do espelho, se ele ia se tornar Okage. Ele sabia que deveria pelo menos ter a habilidade de causar uma boa primeira impressão em seu professor e seus colegas de classe. Felizmente, seu zelador tinha pelo menos lavado a roupa antes de ela sair. Agora, ele estava vestindo suas melhores, ou melhor, menos puídas, roupas. Seu cabelo, por outro lado, era uma história completamente diferente, era uma juba vermelha espetada que descia até o pescoço. Rolando uma mecha do cabelo brilhante entre os dedos, Naruto se perguntou se deveria apará-la. Ele olhou pela janela e soltou a fechadura. Ele podia ver o monumento Okage de seu apartamento. E se os bustos fossem precisos, o segundo, terceiro, e quarto tinham cabelos espetados bastante malucos. Claramente o cabelo deles não impediu sua ascensão ao topo, e ele imaginou que o dele também não. Na verdade, ele pensou de uma forma passageira, o cabelo do quarto se parecia muito com o seu. No entanto, ele pegou uma escova que não tinha visto a luz do dia desde que foi comprada, e obedientemente a puxou pelo cabelo. Finalmente, com uma última verificação no espelho, alisando um vinco inexistente em sua camisa, ele deixou seu apartamento e foi para a academia. Antes de entrar no prédio, Naruto parou, e olhou para a placa circular que orgulhosamente pendia no nicho acima das portas. O caractere para Sinobi estava estampado nele em negrito, e ele sabia o suficiente para saber que era composto pelos caracteres separados de lâmina e, coração, juntos, significava perseverar. Parecia apropriado, considerando o objetivo que ele tinha em mente. Traçando o personagem com um dedo na palma da mão, ele respirou fundo e entrou pelas portas. A sala de aula era grande, com o teto alto e cheia de fileiras de carteiras, empilhadas em ordem crescente, como uma escada. Quando Naruto entrou, seguindo seu novo instrutor, um homem com uma velha cicatriz no rosto que se apresentou como Mino Iruka. Uma onda palpável de surpresa varreu a sala. O nível de ruído na classe caiu drasticamente, quando dezenas de pares de olhos se voltaram para observá-lo. Naruto não encontrou nenhum de seus olhares estreitos, mas ficou sem jeito na frente do quadro negro. De improviso, ele percebeu que reconheceu um dos rostos que o encaravam. Pertencia à garota com a testa grande que ele notou sendo importunada algumas vezes no parquinho. Este é o Zumaki Naruto, Iruka introduziu em uma voz retumbante. Ao som de seu nome, algumas das crianças começaram a sussurrar entre si. Ele tem seis anos e vai se juntar à nossa turma a partir de hoje, então faça com que ele se sinta bem-vindo. Espero que possamos ser amigos, disse Naruto, forçando as pontas de seus lábios em um sorriso. Ele nunca teve muitos motivos para fazer um antes, mas observou de longe como sorrisos podem baixar a guarda das pessoas. Ele pensou ter ouvido algumas risadinhas e talvez até mesmo um cabeça de tomate murmurado, mas na maioria das vezes, as crianças apenas olhavam para ele carrancudas. Considerando sua introdução em grande parte um sucesso, Naruto encontrou um lugar vazio ao lado de outro garoto com um semblante sombrio, que despreocupadamente descansou a cabeça em sua mão. Descobriu-se que a classe estava repassando como ler e escrever vários caracteres básicos que ele já conhecia, então pela primeira hora, Naruto teve a liberdade de observar seu novo instrutor. Iruka parecia bastante cortês quando se apresentou pela primeira vez fora da sala de aula, mas ele se perguntou o que os nin realmente pensavam dele. Iruka certamente parecia nervoso com ele. Nos últimos dez minutos sozinho, seus olhos piscaram quatro vezes para onde Naruto estava sentado. E ele tropeçou em suas palavras a cada vez. A julgar pelo brilho de seu rosto, o homem estava suando um pouco também, e Naruto tinha aprendido por experiência própria que, se não fosse pelo calor, indicava que eles estavam nervosos. De sua breve interação pessoal com o instrutor, Naruto já podia dizer que Iruka geralmente era um professor proficiente. Discretamente olhando ao redor, toda vez que Iruka se atrapalhava com uma frase, ele via olhares de perplexidade refletidos nos rostos de seus colegas. Confirmando o fato, ele voltou seu olhar para o shinin assim que o homem em questão olhou para Naruto, e seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Iruka não deu sinais visíveis de reação, e desviou o olhar quase imediatamente, escrevendo erroneamente um caractere diferente no quadro negro ao fazê-lo. Mas Naruto já sabia. Embora fosse apenas o menor vislumbre, ele tinha visto aquele mesmo olhar estranho de medo, e repulsa que todos na aldeia tinham sempre que o viam. Com o ânimo começando a afundar, ele se perguntou se afinal seria expulso da academia. Após a aula de leitura e escrita, a aula passou para o chakra, e de repente, Naruto se viu fora de si. Aparentemente havia algo chamado ponto de chakra, e uma pessoa tinha 361 deles. Havia também algo chamado selos de mão, e os 12 básicos receberam o nome dos animais do horóscopo. Mas não sabendo o que era o chakra em si, Naruto mal conseguia acompanhar a discussão, muito menos participar. Pelos sons parecia mágica, mas ele sempre pensou que magia era mera fantasia. Então, o que mais poderia ser? Uma hora de tortura depois, a aula acabou e os alunos tiveram uma pequena pausa para o almoço. Enquanto a maioria das outras crianças saíam da sala, Naruto demorou em sua mesa antes de se aproximar do instrutor, que estava folheando um maço de papéis em uma prancheta. Iruka-sensei, Naruto começou em voz baixa, olhando para o chão. A maioria dos adultos não gostava quando ele olhava diretamente para eles. Sim, Naruto? Ele ouviu o farfalhar de papel acima dele. O tom de Iruka era casual, mas Naruto pensou que podia detectar uma nota de tensão. Você poderia me dizer o que é chakra? Quando o homem não respondeu de imediato, Naruto olhou para cima, e acrescentou apressadamente, a discussão foi muito interessante, e eu queria participar. Mas, ainda não tenho certeza do que é, e de onde vem. Para seu alívio, Naruto observou um pouco da tensão deixar o rosto do instrutor, embora ele ainda parecesse perplexo. Bem Naruto, chakra é uma forma de energia que todas as coisas vivas possuem. A energia é um molde do físico e do espiritual, e circula pelo seu corpo em uma rede. Nós ninjas podemos usar este chakra para realizar técnicas. Iruka fez uma pausa. Antes de acrescentar, você sabe o que é uma técnica? Naruto balançou a cabeça negativamente. Uma técnica é uma habilidade feita possivelmente pelo chakra, com efeitos como andar sobre a água, exalar fogo e criar ilusões. Existem todos os tipos de técnicas, como ninjutsu, genjutsu, taijutsu, e até a mais básica exige que você molde normalmente. As técnicas requerem uma certa sequência de selos de mão. Para demonstrar, juntou as duas mãos e rapidamente fez alguns sinais. Houve uma explosão de fumaça e de repente, alguém que parecia exatamente com Naruto estava na frente dele. Soltando uma pequena exclamação de espanto, ele deu um passo para trás. Houve outra explosão de fumaça, e Iruka estava diante dele novamente. Essa foi a técnica de transformação. É uma das técnicas mais básicas de ninjutsu, e vamos aprender quando sua aula estiver um pouco mais avançada. Avidamente, Naruto juntou as mãos e imitou os sinais de mão do homem. Para sua decepção, nada aconteceu. Apenas fazer os movimentos não será suficiente, receio, disse Iruka com um sorriso. Os olhos de Naruto se arregalaram com a visão, e o sorriso deslizou do rosto do homem como seiva. Ele tossiu. Bem, vá agora. Naruto saiu com o coração acelerado. Ele não conseguia se lembrar de alguém ter sorrido para ele antes. E ao contrário do sorriso que ele mesmo havia dado à classe, isso não foi uma oferta de boa vontade, foi o artigo genuíno. Sentindo que um grande fardo havia sido removido de seus ombros, Naruto começou a vagar pela vila, procurando um lugar para comer que não o expulsasse. Contanto que ele não ficasse do lado ruim de Iruka, talvez ele pudesse aprender tudo o que queria sobre ser um ninja. E então, ele estaria muito mais perto de se tornar o Okage. Quando Naruto passou por um pequeno restaurante, o ninja com uma máscara saiu debaixo de sua aba. Quando a aba caiu, o aroma mais assombrosamente delicioso que ele já havia sentido veio flutuando, congelando-o no lugar. Havia uma grande lanterna de papel pendurada do lado de fora, dizia Hamen e Shiraku, em caracteres vermelhos em negrito. Como se estivesse em transe, antes que ele percebesse, ele levantou a aba e entrou. Vários dos aldeões já estavam lá, comendo, e quando ele entrou eles olharam para ele. Reagindo por instinto, Naruto ficou tenso, esperando que eles o encarassem, mas em vez disso, seus rostos ficaram pálidos. Levantando-se com um barulho, todos saíram com pressa, deixando para trás uma série de bancos vazios. Bem, essa foi uma nova reação. Mesmo ele nunca tinha esvaziado um restaurante assim antes. Sentindo um calafrio nas costas, Naruto virou-se para o balcão para se encontrar cara a cara com um homem de rosto severo em um avental. Ele esperou que ele respondesse com raiva, mas em vez disso, o homem grunhou. O que você quer? Surpreso, os olhos de Naruto piscaram para o menu, e ele gaguejou o primeiro item que viu, Mizuhamen. Menos de dez minutos depois, a tigela de macarrão mais majestosa que ele já tinha visto em sua vida foi colocada na frente dele. Lentamente, ele levou os pauzinhos à boca, e à medida que o calor se espalhava por seu corpo, seus pauzinhos aceleraram, e logo ele estava inalando o resto da tigela. Não foi muito passado, no entanto. Ouvindo os bancos ao seu lado batendo mais uma vez, ele olhou para cima e quase engasgou com o macarrão. Era um grupo de crianças barulhentas que ele reconheceu de sua classe na academia. Curvando-se sobre sua tigela, ele tentou se encolher. Mas sem o cachecol, não havia nada para esconder o cabelo. Bem, o que você sabe? Ei, olhem todos, é cabeça de tomate. Disse um dos meninos pulando de seu assento. Seus amigos se juntaram a ele, e eles rapidamente se espalharam ao redor de Naruto para cercá-lo. Ele disse rigidamente meu nome é Naruto. O que era aquela cabeça de tomate? O menino disse em voz alta, cobrindo o ouvido como se não tivesse sido capaz de ouvi-lo. Quando Naruto não respondeu, ele baixou a mão e olhou para seus amigos rindo. Noji aqui diz que ela ouviu você perguntando a Iruka-sensei sobre o que é chakra. Sim, sensei não podia acreditar. Gargalhou uma garota rechonchuda. Ele nos disse depois que você saiu que você não sabia de nada, e que, ela fungou, nós deveríamos ajudá-lo. Ah, o bebezinho precisa trocar as fraldas? O menino exclamou. Ele se inclinou e pegou a tigela de Naruto. O cabeça de tomate quer sua mamãe? Oh espere. Ele riu e levou a tigela aos lábios. Você não tem um. Pescando. Naruto assistiu o valentão engolir o resto de seu ramen. Com o canto do olho, viu que o dono do restaurante estava preocupado com outro cliente. Não é legal tirar sarro das pessoas sobre seus pais, ele finalmente disse em um tom suave, que desmentia o fogo cada vez mais quente que queimava em sua barriga. O que você sabe sobre ser legal? Não é como se você tivesse paz para te ensinar, zombou uma garota. Meus pais me disseram para ficar longe de você porque você é mal, acrescentou o menino com prazer. Eu não sou mal. Suspirou Naruto antes que ele pudesse se conter. Você também. Não, eu não sou. Também. Não sou. Também. Maldito cabeça de tomate. Ninguém quer você aqui. O menino levantou a mão com a tigela ainda na mão. Sem compreender, Naruto assistiu estupidamente enquanto a tigela voou pelo ar e o atingiu no peito com um estrondo, derramando líquido frio em suas melhores roupas. Ei, o dono finalmente percebeu o que estava acontecendo, mas ao som de sua voz, todas as crianças saíram correndo, as abas do restaurante balançando vazias em seu rastro. Naruto ficou congelado por um segundo, observando com olhos arregalados o líquido oleoso escorrer das pontas de seu cabelo. Havia uma grande mancha preta agora em sua camisa laranja favorita que ele sabia que nunca sairia. Recuperando o controle de seu corpo, ele se inclinou lentamente para pegar a tigela, que felizmente não havia rachado. Colocando-o de volta no balcão, ele hesitantemente olhou para cima. O dono olhou para ele com um olhar torcido que ele não entendeu, e se encolhendo, ele se desculpou, antes de abaixar a cabeça novamente. Colocando algumas moedas no balcão, ele saiu. Não ousando levantar a cabeça de volta, ele correu de volta para sua casa. Embora nenhuma voz o chamasse, durante todo o longo caminho de volta, ele pensou que podia sentir olhares queimando em suas costas. Uma vez que ele estava em casa, Naruto roboticamente começou a tirar algumas de suas roupas sobressalentes mais usadas do armário. Tudo que ele conseguia pensar era em como ele tinha que se trocar rapidamente e voltar para a academia, antes que a pausa para o almoço acabasse. Ou então ele teria problemas em seu primeiro dia. Se ele fosse se tornar um grande Okage, ele não poderia ser expulso. Foi só quando ele estava fechando seu capuz arruinado que percebeu que seus dedos estavam tremendo. E então, enquanto se perguntava por que eles estavam fazendo isso, ele também percebeu que havia perdido toda a força nas pernas. Soltando um pequeno, ó, ele caiu de joelhos no quarto escuro. Automaticamente curvando-se sobre as mãos, Naruto sentiu algo quente e úmido escorrer pelos lados de seu rosto e cair com um plope no chão. De um jeito meio distante, ele percebeu com surpresa que estava chorando. Ele havia observado antes, de longe, pessoas chorando por vários motivos. Às vezes as pessoas, principalmente crianças, choravam quando não estavam conseguindo o que queriam. Certa vez, ele viu uma garota da sua idade explodir em lágrimas quando sua mãe se recusou a comprar um doce para ela e observou como a mãe havia cedido. Sem palavras, olhou para ele friamente, como se estivesse olhando para um inseto particularmente nojento na parte de trás de sua sandália. Ele nunca mais pediu nada a ela depois disso. Na maioria das vezes, no entanto, as pessoas choravam porque estavam com dor ou porque estavam tristes. Quando uma criança caía no parquinho e começava a chorar, sua mãe ou pai olhava freneticamente para cima ao som de sua voz e corria. Quando eles viam que a criança havia apenas arranhado um joelho, eles riam de alívio e colocavam um band-aid sobre o ferimento. Então a criança se sentiria magicamente melhor e voltaria a brincar com seus amigos. Enquanto se perguntava qual emoção estava sentindo, Naruto começou a se sentir ainda mais estranho. Havia uma sensação nebulosa subindo por seu corpo e assumindo. E então, de repente, contra sua vontade, ele caiu completamente com o rosto pressionado contra o chão. Alguém estava fazendo um terrível gemido, e por vários segundos, ele escutou alarmado enquanto procurava sua fonte, antes de perceber que estava vindo de si mesmo. Uma mistura de ranho e lágrimas escorria por seu rosto, e ele começou a se preocupar em como não poderia voltar para a academia com o rosto manchado quando, de repente, percebeu que não se importava. Ele não tinha certeza do que era esse peso em seu peito, mas ele não queria mais sentir isso. E se chorar o ajudasse a diminuir isso, ele o faria. Afinal, ninguém estava lá para ouvi-lo. Se ele quisesse se tornar um ninja forte, ele sabia que nunca poderia deixar ninguém vê-lo chorando, porque os heróis em seu livro nunca choraram. Mas agora, ele estava sozinho neste quarto frio e escuro. Só desta vez, pensou ele, os olhos bem fechados, e as lágrimas escorrendo do nariz. Uma parte fria e distante de Naruto, pensou que ele deveria estar satisfeito por ter essa privacidade. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca se sentiu tão sozinho antes. Ele se sentia como se fosse a única pessoa no mundo.